Fala pessoal, tudo beleza? Então, continuando aqui o vídeo, né? Sobre o Frontier Limiter da 16 Group Software Ele tá free como eu falei pra vocês Para você baixar, você vai clicar aqui em Download Free E você vai se cadastrar Se você não tem conta ainda, é simples Você vem aqui, ó E você vai se cadastrar Perdão aqui galera, é que eu tô na empresa, né? Já, então fica meio difícil pra falar pra vocês Mas enfim, aqui você vai colocar o e-mail Embaixo você vai repetir o e-mail, por exemplo, ó Tá vendo? Aqui você vai colocar uma senha Aqui mais uma Vai clicar em Yes e Create One Eles vão mandar um e-mail Neste e-mail aqui, ó Que você cadastrou Eles vão mandar um e-mail pra você confirmando a sua conta Você confirmando, você vai entrar nele, né? Vamos voltar aqui no meu Pra eu poder mostrar pra vocês Por exemplo, ó Aí ele vai mandar um e-mail pra vocês Tá vendo, ó O meu, ó Aí aqui vai clicar em Ativar Beleza Você fez o Download primeiro aqui Você vai escolher, né? Clicando aqui em Download Você vai escolher se você quer 3264 Ou se é pra Mac Aí você vai clicar aqui em Ativar Ó, quando você clicar em Ativar Você vai clicar aqui, ó Offline Activation Beleza? Aí você vai fazer o Download aqui, ó Download Frontier Alter File Ele vai baixar a sua licença original Beleza? Aí ele vai baixar Aí assim que você instalar o plugin Você já vai iniciar ele Tá bom? E assim que você iniciar ele Você já abre essa licença aí Que vai tá gratuita e original pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E hoje, se você gostou Já senta o dedo e um like Se você é novo por aqui Se inscreveu no canal Ativa o sininho Pra sempre que sai vídeo novo Esse vídeo chega até você Tá bom? Compartilha esse vídeo Tá bom? Nas suas redes sociais Tamo junto Fique com Deus Tchau, tchau E até a próxima E eu fui!